O que é a mulherada? Não fica se achando Pra pegar quem tem dinheiro Você tem que tá bombando A mulherada é esperta E o negócio aqui tá bom Só quem é mulher gostosa Vai descendo até o chão Só quem é mulher gostosa Vai descendo até o chão Só quem é mulher gostosa Vai descendo até o chão Ela diz que eu não presto De mim ela reclama Mas de vez em quando Vem deitar na minha cama De dia tá carente De noite ela se acha Alisa o cabelo e depois vira fumaça Tá doidinha pra rã Tá doidinha pra rã E vai descendo até o chão Chão, 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 chão Tá doidinha pra rã e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Tá doidinha pra rã e vai descendo até o chão Eu entro no meu lado e saio na barra